Juhuuu Puts e agora a gente vai ter que fazer vou voltar lá para o início e a gente vem tudo de novo né e fica fica no início aí agora que eu vou colocar eu vou colocar meu sign a beleza beleza passando de level tá indo pra lá né E aí 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 tem um carinha já isto chegada para ser uma lá me semana e semana ele e assumiu dele E aí 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 O que é isso? Falou, Marco. Até mais aí, cara. Até... Até a próxima stream aí. Quer coisa, perder algum episódio, cara, vê lá no YouTube, cara. Até a próxima stream. Até a próxima stream. Até a próxima stream. E aí... 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 Então não pode abrir a porta, deixa pra abrir a porta só depois. Então não pode abrir a porta. Ah, tem que matar os bichos aqui. Ah, tem que matar os bichos. 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 Caramba, cuidado. Ah, tem que matar os bichos. 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 Ah, tem que matar. Vamos lá. 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 Cadê você? Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Acho que isso aqui já são das DLCs. Tchau, tchau.